Esse galpão é uma oficina que conserta carros de luxo. É, mas não tem nada. Sabe o que acontece? Sábado de carnaval. Essa empresa pertence a dois sócios. Os dois já tiveram 50-50 de direitos, mas devido negociações, um passou a ter a maior parte, o outro apenas 15%. Esse da parte dos 15% chegou nos seis funcionários que tem aqui na empresa e falou, para eles assim, até quarta-feira, depois o carnaval. Boa festa. O pessoal aqui trabalha em média há 4, 5 anos e não achou nada estranho. Falou até quarta-feira. E todo mundo foi curtir o carnaval. Só que na quarta-feira, olha o que acontece. Não tinha mais nada. Apenas esse grande galpão vazio. Aqui tinha elevadores, tinha maquinários, escritório. Não ficou nada. E o Antônio é o sócio majoritário da empresa. Ele está com os funcionários, sem entender nada. Se eu te pergunto, o que aconteceu aqui? Assim, exatamente foi um furto, mas assim, os motivos que levou essa pessoa a fazer esse furto é que eu desconheço. Eu preciso saber, vocês estavam brigados? Houve alguma confusão? Alguém falou assim, eu não quero mais fazer parte, eu quero o que me é de direito. Não, não estávamos brigados. Fizemos um acordo aí, porque o aluguel estava com atraso. Inclusive, para reduzir a parte dele, ele pediu para mim passar 10 mil reais, que ele aceitaria ficar com 15% eu fazendo o pagamento dos alugueis atrasados. Eu fui, negociei, fiz o pagamento do dinheiro para ele e simplesmente, quando retornamos na quarta-feira, encontramos isso aqui sem nada. Nós estamos vendo aí as fotos que vocês postam nas redes sociais da empresa e a gente vê que aqui tinha muitos clientes, vinham muitos carros, né? O que vocês estão falando para os clientes? Por que eles devem estar chegando aqui? Tinha, inclusive, vários carros de clientes no dia que ocorreu isso aí, os carros ficaram. Chamamos os clientes para poder vir buscar os carros se a gente não tem condição de fazer os reparos. Inclusive, tem um cliente aqui que teve algumas peças do carro dele furtadas junto nesse roubo. E esse aqui é o carro do Alter. O que está faltando no seu carro, Alter? Absolutamente tudo, porque o carro está completamente sucateado. Segundo informações do próprio Antônio, ele levou o módulo de chave. O carro... Não tem nem como começar a montar o carro. E está faltando tudo no meu carro. E o carro entrou aqui andando, em perfeito estado. Olha, está todo desmontado lá dentro, né? Como é que fica? Você, como cliente, confia na empresa? Olha isso. Confia na empresa e, de repente, uma situação dessas? Eu não sei o que fazer. Agora é chamar um outro mecânico, ver com o próprio Antônio aqui que solução a gente vai dar, para até verificar o que mais está faltando no carro. Porque hoje, como você vê, é impossível a gente diagnosticar qualquer coisa. Antônio, você tem seis funcionários aqui. Se falar para você arrumar hoje, tem condições de arrumar? Não temos. Não temos equipamentos. Equipamentos todos foram furtados. Você falou que aqui era um galpão que não podia ser mexido? Como é que foi isso? Um galpão de aproximadamente 330 metros. E já pertencia à empresa, a locatária do local. E também foi tirado completamente, como vocês podem ver. Desmontado e tirado como se nunca tivesse sido nem feito o galpão. Quem foi a pessoa que levou, teve muito tempo, né? Fez com calma. Fez com calma e fez com muita gente. Porque para mudar do antigo endereço para cá, foi dois dias. com seis funcionários ajudando. E ele conseguiu fazer isso aqui em um dia e talvez em algumas horas, com certeza, com muita gente ajudando. Inclusive, ele não tinha a chave da porta. Ele contratou alguém, algum chaveiro, para poder abrir essa porta e fechar após fazer todo o serviço que ele precisava. Aí pode ser que tenha alguém em casa falando assim, mas pode ser que não tenha sido esse sócio. Só que ele conversou com ele por um aplicativo de celular. E você falou o que para ele? Eu falei que tinha umas câmeras que tinham filmado ele fazendo o furto. Ele no primeiro momento falou que não tinha sido ele, mas depois admitiu. Falou que tinha tirado apenas o que era dele. Eu não sei exatamente no que se referiu que era dele, por quê? A empresa já só tinha 15% e tudo que tinha aqui pertence à empresa, pertence ao funcionário, pertence a algumas coisas, pertence até ao dono do próprio imóvel. Mesmo que tivesse 99%, não teria direito em tirar nada de dentro da empresa sem que o outro soubesse e muito menos deixar os funcionários na mão, como deixou todos. E os funcionários estão aqui. Esse está até de braços cruzados, não tem nada para fazer hoje? Não, não temos. Nós viemos trabalhar e não temos condição de atender ninguém, cliente nenhum. E estamos aqui na mão, aguardando. Pela lógica, tem muitos anos que você está no mercado de trabalho. Você já viu isso antes? Nunca. Nada parecido. E agora só lamento, né? A gente chega para trabalhar, eu acabo de falar aqui até quarta-feira. Nós se encontram e quando nós vêm aqui só vê os fantasmas vazios e chega em casa e falar para a família. Outro pai de família aqui que agora também não tem mais emprego. Imagina na sua cabeça, o que deve ter se passado na cabeça de quem fez isso? Olha, é até difícil de imaginar o que passou na cabeça dele, né? Porque, até mesmo porque, sábado, antes do carnaval, foi a última vez que eu o vi e ele não havia dado nenhum sinal, né? Pelo menos eu não percebi nenhum sinal de que isso poderia acontecer, né? Então foi uma surpresa muito desagradável, né? Ninguém foi avisado de nada? Não, não. Ninguém foi avisado de nada. Quando chegamos para trabalhar, né? Nós nos deparamos com esse cenário que vocês viram. Antônio, fica difícil para você, né? Sobrou você para explicar para o pessoal. Exatamente. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Procurei as autoridades, fiz um boletim de ocorrência no 8º DP e espero aí uma resposta por parte das autoridades para tentar localizar essa pessoa e entender as razões pelas quais ele fez isso, né? Tem oito dias que ele percebeu que aconteceu isso e ele está aguardando a polícia todo esse período para poder fazer uma perícia e até agora nada. Até agora nada. Estamos esperando ainda por parte da polícia para vir aqui. Já teve alguém aqui, falou que viria uma perícia, mas até o momento não vieram fazer. Aqui era o estoque onde estava repleto de peças, um pouco mais de 100 mil reais de peças. No total, de quanto foi o seu prejuízo? Entre peças, maquinários, passa 300 mil reais. Se considerar o prédio que eu vou ter que quebrar o contrato e devolver e pagar multa deve chegar a 400 mil reais. Então, o que é que nós vamos fazer? E aí, nós vamos fazer todos os dois. E aí, nós vamos fazer um ato e te fazer um ato.